Pétrix Barbosa é uma das alegadas vítimas a acusar Fernando Carvalho Lopes, antigo treinador da Seleção de Ginástica do Brasil de abusos sexuais. Eu acho que é um moleque de 10 anos, 11 anos. Ele me mandou, eu fui para o banheiro, falou, toma um banho de banheira, para relaxar. Ok, tomei o banho. De repente ele entra no banho. Ele entra na banheira e, como se fosse duas crianças para brincar ali, queria entrar. As dezenas de denúncias estão a ser investigadas pela polícia, que para já não pode divulgar detalhes. Carvalho Lopes defende-se das acusações. Eu acho que eles vão ter que provar. Eu sei que eu tenho a minha consciência limpa, não tenho que desrespeito, que eu nunca estuprei ninguém, que eu nunca molestei ninguém, no intuito como está sendo colocado. O Mesc, clube da região de São Paulo onde trabalhava, despediu o treinador na sequência da reportagem da Globo, dois anos depois de o ter afastado do contato com os atletas.